Ela disse que eu estava colocando ao contrário. Olha como é cheio de tradições no Japão. Eu não me imaginei, porque eu sempre coloquei ao contrário. Que tem um lado externo para quem está vivo. E que o kimono é colocado do lado inverso que eu coloquei agora, que eu estava colocando, está vendo? A fita aqui. Para quando a pessoa morre, não é? E ela veio me corrigir. Mas é interessante, quero conversar daqui a pouco sobre isso com você e sobre o que você está usando que é tão lindo. E você, Isô, que está no Brasil há quanto tempo? Eu cheguei cá há um mês e meio. Nossa, e como você fala hoje também o português? Eu estudei português em Portugal e depois eu trabalhei em Moçambique. Ah, tá bom. Então deu para aprender um pouco o nosso idioma, né? Hoje tem quantos brasileiros vivendo e trabalhando no Japão? Você sabe? É, no Japão, né? No Japão. Tem mais ou menos 270 mil brasileiros que moram no Japão. 270 mil brasileiros morando no Japão, muitos dependentes, né? É, a maior parte. A maior parte. E aqui no Brasil, qual é o número de japoneses que vivem? Ou em São Paulo, a colônia, sei que é muito grande. É verdade, porque os descendentes japoneses no Brasil, o total é um milhão e meio. E 50% moram no estado de São Paulo. É o estado que recebe a maior colônia japonesa. Dizem que aqui nós temos a maior colônia japonesa vivendo fora do Japão. É São Paulo. Quem abriga essa colônia aprendeu tanto, né? Com os japoneses. Vamos ver agora algumas imagens do Japão para que o Yuzuki possa contar para a gente um um pouco desse seu país tão lindo. Estas imagens que nós estamos vendo, elas são de que região do Japão, Yuzuki? É, é, esta acho que é em Tóquio, né? É o Kyoto. A capital. É a capital, a antiga capital. Quer dizer, tem muitos templos, santuários como assim, né? Tão lindos, né? Quais são as principais atrações hoje da capital, Tóquio? Atrações, temos muitas coisas. Muitos edifícios novos, modernos e também antigos, também, né? Mas temos também outra atração, por exemplo, centro de cultura pop. Por exemplo, temos um bairro em Tóquio que se chama Kihabara. Antigamente era muito famoso pelas lojas de eletrodomésticas, mas hoje em dia tem muitos estrangeiros que visitam para lá para ver cultura pop, por exemplo, anime ou mangá. Ah, que hoje sobrevivem nesses bairros. É, é. E são mais presentes lá. E é um bairro dentro da capital mesmo, dentro do meio do centro? Exatamente. Então fica fácil visitar, né? É, exatamente. Estando em Tóquio, que cidades você sugere para uma visita, de quantos dias, mais ou menos, deveria ser, já que é longe, né? É. Ou um pouquinho mais. É para se conhecer uma boa parte do Japão. É, exatamente. Porque, por exemplo, para turismo, é muito bom visitar Kyoto, a antiga capital. Kyoto? É, quase 500 quilômetros de Tóquio. Mas tem muitos templos, muitos edifícios históricos. Mas além disso, Tóquio, não se pode faltar Tóquio, porque é o centro, né? Sim. E também temos Nagoya, uma outra grande cidade, Osaka também. É, essas bem conhecidas dos brasileiros, não é? É, exatamente. Nagoya, tá. Agora, dá para fazer esse trajeto de carro ou deveria ser obrigatoriamente voando? É, porque no Japão, nós temos muita infraestrutura, né? É, muito pré-organizada. Temos trem, trem de barra, trem de barra, comboio, trem de alta velocidade. Sim. Quer dizer, é muito seguro e muito... Então, são várias opções. Puntual. Várias opções, sim. Para se chegar até lá, né? Exatamente. Até que o outro saindo de Tóquio. Ai, que jardim lindo, né? É, é. Encanta. Agora, e a temperatura? Qual a melhor época para conhecer o Japão? Ah, é. E quais as diferentes temperaturas no país? É, eu sugeria, né? É, primavera. Primavera é muito bonita por causa das flores de cerejeira. Tem várias flores em abril, mais ou menos, né? Então, flores são em todo o Japão. É, fica lindo, né? É, também, essa, olha, essa é a neve. Ah, tem. Então, o inverno também é bonito, né? Mas, são... São belezas diferentes, né? Exatamente, porque nós temos quatro estações bem definidas. Durante todo o ano, se você for, você encontrará as belezas dessas estações. É, é, verdade. Que tipo de turismo se faz hoje ao Japão? Que tipo de turismo? É, é, várias coisas, né? Porque temos muita natureza, muitas... Então, temos de aventura. Também, por exemplo, quando temos a esquina, né? Uma montanha. Ao mesmo tempo, temos muitas praias, praias bonitas, mergulhos, surf. Tem muitas coisas, quase tudo. Alpinismo, pra quem quiser, pra compra, não é? Exatamente. Já que a tecnologia é tão avançada. E eu queria que você falasse um pouco como vive hoje a mulher japonesa. A mulher japonesa vive muito bem, né? Ela gosta muito de fazer compras, também... Mas qual a principal atividade dela hoje no Japão? Hoje é presente em todos os setores da sociedade. É, todos os setores, né? Porque a participação das mulheres na sociedade japonesa, no mundo do trabalho, é muito alta. Portanto, há muitas mulheres... Muito grande, inclusive mesmo com filhos pequenos, né? Exatamente. É o que você sabe. Sempre uma participação muito ativa na ajuda, né? Do orçamento do laço. E com presença em cargos altos, também. Não só nos cargos mais baixos. Eu falei, ah, esse é o treino, não é? É, treino de barra, treino de barra. Muito seguro, muito pontuado, muito pontuado. Eu gosto do país inteiro ou não? É, quase tudo. Quase tudo. Como estão hoje, Yosuke, as áreas atingidas, infelizmente, por terremotos de tsunami? É, é verdade. Como eles estão hoje? É, antes de explicar a situação daquela região afetada pelo termo de tsunami, gostaria de agradecer, né, profundamente, a carinhosa dos brasileiros, a solidariedade que mostrava aos japoneses. Nós recebemos uma massa, um grande apoio dos brasileiros, né? Então, agora a situação está mais ou menos equilibrada, quer dizer, nós estamos reconstruindo, né? Dar o máximo, é, o máximo para estabelecer, reconstruir, o mais melhor possível. A população japonesa está tentando muito. E está conseguindo, porque se tem uma característica que eu acho que mostra o povo da sua terra é essa, a força para a reconstrução de uma vida, né? São coisas que fazem parte da história do Japão, e eu acho que isso encanta todos os povos, né? Essa força do povo, é, por tornar tudo possível. O respeito que vocês têm pelas pessoas mais idosas, eu acho que esse é um exemplo também muito bonito do seu povo. É, é verdade. Dos povos ocidentais e para todos os povos do mundo. E aí a tecnologia, quando se perde robô, se perde o que, gente? Fala a verdade. É, isso que é o povo, né? Olha que coisa. Não, que nem, nem, nem. Aí é um avanço muito grande em medicina, não é? É, exatamente. Robôs que fazem cirurgias. É, isso mesmo. Aí é uma ajuda imensa que o Japão oferece para o mundo todo. Olha aí, ó, a presença dos robôs em todos os setores lá da economia japonesa. Para visitar o Japão, o que o turista brasileiro precisa são quantas horas de voo, quais os documentos necessários. É verdade, de fato, eu ainda não voltei do Brasil para o Japão, né? Porque eu cheguei há pouco tempo. E chegou o pesamento feio, então. E eu acho que demora mais de 24 horas, com certeza, porque é o outro lado do planeta. É. Quer dizer, e também os brasileiros, se quiserem visitar o Japão, precisam solicitar o visto, tirar o visto. Então, para tirar o visto, precisamos de certos documentos, como documentos normais, né? Passaporte, RG e outros comportamentos. E se tiram o outro lado. Exatamente. É muito complicado tirar o visto para visitar o Japão? Mas temos muita categoria, então é melhor... Entrar no site e se informar quais os documentos necessários, porque você pode estar solicitando um visto para permanência, para trabalho, né? Exatamente. Qual é o telefone? Ah, telefone, né? Departamento... Você quer deixar o site? De visto, né? Tem no site também. Então vamos deixar o site, que é mais fácil, né? Qual é o site? Qual é o site? O site está aqui, né? Você não tem aí também? Então tá. Então vamos colocar aí no vídeo, se for possível, porque ele é um pouco complicadinho. Eu vou falar para ver se está certo. www.sp.br.bmudo.japan.go.jp Exatamente. É isso? Dá para escrever esse site aí? Tá? Quer que eu repita? Dá para pegar? Para você ter direitinho, porque lá tem um telefone para contato, você pode estar solicitando vistos diferentes, né? Enfim, ou visto para turismo, visto para trabalho, já que mais de 270 mil brasileiros, atualmente, alguns descendentes, ou a grande maioria, trabalham lá no Japão, vivem no Japão e trabalham lá. Eu vou repetir. www.sp.br.emb.bmudo.japan.go.jp E aí é a sigla do país, para você acessar e conhecer melhor. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o koto, que é esse instrumento tão diferente. A gente, eu adoro, eu vivo pedindo para a produção, marca os tambores japoneses, marca a dança do dragão, mas eu acho linda as danças e principalmente os tambores. Mas esse é tão diferente, inusitado, que a gente vai ter o prazer de mostrar hoje e você te conhecer. Yuzuki Nakayama, muito obrigada pela presença, vice-consul do Japão. E hoje nós vamos ter também a culinária japonesa por aqui, com o baiano. O baiano é quem faz para a gente, então, uma culinária, uma comida bem gostosa. E aqui você sabe, né? Você não vai passar mal. Tem muitos restaurantes, viu? Japoneses, né? E não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro e até no norte, no nordeste, nós temos também restaurantes que abraçaram a gastronomia japonesa. Agora, vamos seguindo com o programa daqui a pouquinho, o Instrumento Musical, o koto. E a Simone tem um recado para você. Simone?